Mais um anjo no céu na sua despedida Familiares, parceiros, inconformados com a sua partida Por causa de torcida e rixa, vamos parar com as molecadinha A vida não é o corpo de fada, é pra ser vivida Por causa do futebol, milhares de gente assassinado nessa capital Não entendo até hoje o que acontece com vocês A vida vale mais do que um simples pano, até mesmo uma paixão pela camisa, pelo manto As coisas não é por esse lado, pessoas covardes só sabem usar arma Se liga no que eu falo, quem com ferro fere, com ferro será vingado Você pode ter certeza que a justiça de Deus nunca vai falhar Lá na frente você vai ver, o senhor é de relembrar o pecado que cometeu Tirou a vida de mais um inocente, em vários disparos matou mais um anti-querido Que sempre ajudou e se preocupou com a sua família Ajudava todo mundo, uns parceiros que merecia Essa dor não acaba, guerra mais um chegado Não me traz a calma, revolta, desespero que eu já passei Parceiro esteja em paz, vá com Deus Saiba que estamos sentindo a sua falta A vida já não é mais a mesma sem você Segura que saudades é mapa do meu parceiro é limpo Como isso foi acontecer, não deu pra acreditar Quando eu vi você ali, caído no chão, pedindo por socorro Não queria aceitar que era você mais um parceiro morto No seu velório, sua tristeza lembranças batia relembrando A viagem e os jogos que a gente vivia e as festas como vai ser Sem você, meu parceiro, pra me dizer o que devo fazer Conselhos, sorrisos, sempre vão ser lembrados Um aperto de mão e uma simples palavra Fica com Deus, ela incentiva a sua falta Porque foi nos deixar Será que esse mundo nunca vai mudar? Hoje em dia pessoas matam por matar Mas a vingança o dia vai chegar E a mãe de quem matou também vai chorar Não esqueço o momento Dia 25 de novembro Em plena sexta-feira Depois daquele dia Tá sendo só tristeza O ódio me persegue A dor no coração O mano que precisa foi te ver naquele caixão Nunca pensei nisso Jamais quero aceitar Ajudaria que fizeram O pós de frio não vai comprar Manelinho Seja em paz aonde estiver Nosso eterno grande guerreiro de fé O pós de frio não vai comprar 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 O pós de frio não vai comprar